Música 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 O ar que passou, que se acabou, mas dentro de mim O ar que passou, que se acabou, mas dentro de mim O ar que passou, que se acabou, mas dentro de mim O ar que passou, que se acabou, mas dentro de mim O ar que passou, que se acabou, mas dentro de mim O ar que passou, que se acabou, mas dentro de mim O ar que passou, que se acabou, mas dentro de mim Amém.